Estamos no século XXI e ninguém gosta de discurso moralista, não é mesmo? Ninguém gosta também quando chega alguém e dá palpite na sua vida. Eu, pelo menos, não gosto. Mas eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência e se você achar que tem algo de bom nisso, você pode pegar para você esse conhecimento, essa experiência. E se você achar que não foi proveitoso ouvir o que eu vou dizer, tudo bem, a vida vai seguir. Quando eu era estudante universitário, eu atravessei uma fase muito difícil da minha vida e os meus tios chegaram para mim e disseram Jean, quando a fase está difícil, de repente uma viagem ajuda bastante. E um deles é marceneiro e ele tinha que buscar uma encomenda em Montevideo, no Uruguai. Ele queria trazer peças de bronze e eram muito pesadas, então eles me convidaram para ir junto para eu ajudar a levar as peças no avião para não ter que despachá-las. E eu ganhei essa viagem de presente. O meu tio mais velho foi junto também, embora não seja marceneiro, porque a gente transformou essa viagem de trabalho numa viagem de turismo, vamos dizer assim. E a gente fez algumas andanças em Montevideo. Um dia a gente pegou um ônibus e foi para Punta del Este, no litoral do Uruguai. E lá é uma cidade famosa porque tem cassinos. E a gente almoçou lá, começamos a caminhar na beira da praia, a gente avistou um cassino vistoso. O meu tio, olha, vamos lá experimentar o cassino, ver como é que funciona. Eu disse para ele, não, tio, a minha religião não permite que eu ganhe dinheiro com jogos de azar, porque a gente pode ganhar dinheiro trabalhando. É isso que a minha religião dizia para mim e diz até hoje. E o meu tio disse, não, mas a gente está aqui, não é sempre que a gente vai ter essa oportunidade, você não conhece um cassino, não tem nenhum problema a gente conhecer, só olhar por dentro e ir embora, tudo bem? Ah, não, tudo bem, vamos lá conhecer. O que aconteceu? Os dois tios começaram a apostar no caça-níquel, onde você puxa a alavanca para ver se as imagens coincidem, e se você ganhar, começa a cair moedas no seu pote. E eles começaram a perder todas as fichas. Eles depositavam a ficha no equipamento, puxavam a alavanca e não acontecia nada. E na última moeda, eles pediram, já, aposta você. Eu falei, tá bom, vou apostar porque a gente vai perder, a gente vai embora. E eu coloquei aquela moeda na maquininha, puxei a alavanca e começou a cair fichas e fichas e fichas. Literalmente, a gente encheu o pote. Em vez da gente ir embora com a fortuna arrecadada, uma pequena fortuna, um valor pequeno, na verdade, eles resolveram continuar apostando aquelas fichas que a gente ganhou. E eles começaram a perder novamente, perder, perder, perder. E quando sobrou um punhado de moedas, de fichas, eu disse, não, peraí, vamos embora que essas fichas são minhas. E em vez de trocar por dinheiro, eu acabei trocando por um relógio suíço de pulso, um relógio de caixa cromada, pulseira de couro, um relógio muito bonito. E aquilo foi um golpe de sorte e eu acabei ficando feliz com aquela situação. Então, se passaram dois ou três anos, eu me formei, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro com o meu trabalho. Um amigo meu me convidou pra gente ir no shopping center de Campinas. A gente mora em Paulínia e ele emprestou a caminhonete do pai dele pra gente ir no shopping. E tudo beleza, a gente passeou lá, jantamos no shopping e na hora de ir embora, na estradinha, na alça de acesso pra rodovia, um carro fechou a gente. Desceram três elementos armados e eles renderam o meu amigo, né, que estava ao volante e disseram, olha, pode passar tudo, relógio, anel, carteira, celular. Celular era caríssimo na época, né? E eu desci do carro, já levantei a mão e o rapaz encostou, assim, uma pistola na minha testa e eu consegui ver o formato do cano por dentro, assim, a bala apontada pra mim. Eu pensei, então a vida é assim, acaba desse jeito. E nesse movimento eu já tirei o relógio, entreguei pro Meliante. Ele gostou tanto daquele relógio, eu acho, que ele já me empurrou pro barranco. Ele nem me revistou no bolso, ele já estava contente com aquele relógio. E eu preservei a minha vida e os meus documentos que estavam na carteira. A gente foi pra delegacia de polícia fazer o boletim de ocorrência, uma situação que eu posso garantir que é muito desagradável. E aí eu olhei, assim, pro meu braço, tava bronzeado na época e a pele branca denunciava que o relógio havia sumido e eu pensei o seguinte, o que vem fácil, vai fácil. Essa foi a minha experiência com apostas. Eu nunca fui uma pessoa de apostar dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa de estudar muito, de trabalhar muito e eu comecei a investir posteriormente, muitos anos depois, em um dos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos e também agora em fiagros, que são os fundos dos investimentos no agronegócio. Eu posso dizer pra você que eu tenho experiência tanto com aposta, um pouco, como experiência em investimentos. Eu posso dizer que eu estou há bons anos nesse ramo dos investimentos e não estou arrependido. Então, eu passo pra você o que eu aprendi desses dois mundos que parecem antagônicos e são antagônicos. No ambiente das apostas, a pessoa que aposta muito, ela desenvolve comportamentos relacionados com os vícios. A pessoa que aposta muito no dinheiro, ela tem uma compulsão por apostar. Quando ela fica muito tempo sem apostar, ela sente uma tentação para apostar. E ela desenvolve também uma espécie de ganância desmedida. Posso estar exagerando, mas essa é a minha opinião. Ao passo que investir com foco no longo prazo, você acaba desenvolvendo comportamentos virtuosos, baseados em virtudes. Quando você investe pensando no longo prazo, você desenvolve paciência, disciplina e parcimônia. O que é parcimônia? É você consumir de forma consciente. Você consumir o necessário, sem esbanjar. A pessoa de parcimônia, ela come para matar a fome. Ela não come para se esbaldar. A pessoa que tem parcimônia, ela bebe para matar a sede, não para se embriagar. A pessoa de parcimônia, ela se veste para se proteger do frio, do vento, do calor, não para se exibir. Essa é uma questão fundamental para quem começa a investir pensando no longo prazo. Adquirir as virtudes necessárias para você se manter nesse processo. Infelizmente, eu vejo pessoas perdendo todo o seu dinheiro, perdendo todo o dinheiro da família em apostas, sejam apostas físicas em cassinos ou sejam apostas virtuais, eletrônicas. Eu não quero comprar briga com quem aposta. Eu estou dizendo que existem muitas pessoas e os relatos são vários a respeito de pessoas que perdem dinheiro com apostas. Por outro lado, no ramo dos investimentos, cada vez mais os brasileiros estão descobrindo que é possível você formular uma carteira previdenciária e acumular patrimônio no longo prazo, assim como renda passiva. Eu posso dizer o seguinte, os investimentos em renda passiva, eles aproximam as pessoas de comportamentos virtuosos. Quando você desenvolve disciplina para poupar parte da renda que você ganha com o seu trabalho, quando você desenvolve paciência para esperar o tempo necessário dos juros compostos te ajudarem nesse processo rumo à independência financeira, quando você desenvolve parcimônia para você consumir apenas o que é necessário, todas essas qualidades não ficam restritas ao ambiente dos investimentos. elas vazam para outras partes da sua vida. Elas vão beneficiar você no seu trabalho, no seu convívio familiar, no seu convívio com seus amigos. Sem uma dose de sabedoria, você não consegue desenvolver essas virtudes. E a prática dessas virtudes te leva a uma vida mais equilibrada e, por consequência, aumenta a sua chance de ter uma vida mais feliz. Quando você desenvolve virtudes, você acaba se afastando dos vícios. Todo mundo tem a ganhar com isso. Você, sua família, seus amigos. O que eu aprendi nesses anos todos que eu venho estudando e trabalhando? Que o dinheiro é suado. O dinheiro ganho no trabalho, ele é muito suado. É um dinheiro conquistado de forma dura. E o dinheiro suado, eu não gosto de deixar na mesa do cassino. O dinheiro suado, eu gosto de fazer ele trabalhar para mim. É por isso que eu invisto o meu dinheiro suado. Não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa. Mas você ouviu o meu depoimento e você sabe se aquilo foi bom para você ou se foi alguma coisa que você possa descartar. Afinal de contas, você tem o livre arbítrio. E tudo isso que eu falei a respeito de vícios e de virtudes é um debate muito praticado pelos filósofos estoicos. Ler a respeito do estoicismo, ler os livros de Cícero, de Sêneca, de Epiteto, de Marco Aurélio, me trouxe muita tranquilidade porque isso não foi conflitante com a minha fé religiosa. Cada um tem a sua fé religiosa ou ausência dela e a gente respeita a opinião de todos. Mas não existe contraindicação para você estudar filosofia e estoicismo. Isso vai te ajudar não apenas na sua vida, no seu convívio familiar, no seu convívio entre os amigos, como vai te ajudar a investir melhor. E para você que se interessou pelo assunto mas não sabe por onde começar, eu vou sugerir uma leitura que é o Manual de Estoicismo do professor Aldo de Nutt. Se tem livro assinado ou traduzido pelo Aldo de Nutt, você pode comprar porque a leitura vai ser garantida. Meu nome é Jean Tozet, eu desenvolvi a pauta desse vídeo pedalando essa bicicleta aqui que é um hábito que eu recomendo para todo mundo caminhar, pedalar ou fazer natação e afinal de contas estamos no quadro Filosofando no canal do professor Barone. A propósito, você já é inscrito no canal do professor Barone? Não? Não perca tempo, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like ou o seu dislike e o principal, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com seus amigos e com seus familiares. No mais, um grande abraço e até a próxima!